Olá pessoal, beleza? E então, como é que estamos por aí? Já conhece aquele aplicativo chamado Shazam? Shazam, isso aí. Não é nenhum super-herói não. É um aplicativo mesmo que te dá o nome das músicas, isso aí. Sabe aquela música que você está escutando em um bar, em uma dusteria, em qualquer lugar, e aí você gostou e gostaria de saber o nome dessa música? Então esse aplicativo, você liga ele e ele captura o nome da música para você. E aí, depois, ele fica gravado também no aplicativo e você também pode buscar uma forma de baixar ele usando a sua internet. Então eu vou mostrar para você qual é esse aplicativo e como é que ele funciona um pouquinho dele. Vamos lá. Beleza então, pessoal. Conectado aqui com o meu celular ao lado. Esse aqui é o meu aplicativo, esse aqui é o tal do Shazam. Esse aqui é o Shazam, parece o nome de super-herói, mas não é. Então está aqui, ele tem essa interface aqui, bem legalzinho. Então como é que ele funciona? Se estiver tocando uma música, ele vai capturar, você simplesmente vai apertar aqui em cima e ele vai tocar para fazer o Shazam. Olha, se ele toque, então ele vai capturar o nome da música. Vou colocar uma música qualquer aqui, vamos ver aqui rapidinho, só para mostrar para vocês como que ele funciona. Vou deixar baixinho, é só para capturar mesmo. Tem que dar as permissões, né? Está tocando o som ali já. Então aí, ele já capturou a musiquinha que já estava tocando aí de fundo, né? Então, é essa daí, ó. Então ele fica aqui, vamos verificar aqui. Então, salvo, ó. Está aí, beleza. E fica salvo, né? Depois fica salvo na playlist que fica dentro dele. Então, vamos ver uma outra aqui também. Se ele já vai pegar outra também. Então, está tocando o som, você está ouvindo. Simplesmente clica aqui, ó. E aí, ele já vai dar o nome da música. E está aí, ó. Beleza. E aí, se você quiser conferir, né? Realmente. Então, está aí. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse aplicativo. Porque esse aplicativo é bem show de bola. Esse aplicativo merece um like e merece a sua inscrição, tá? Eu penso que aí você está em qualquer lugar, aí você está naquela casa noturna legal, bacana, escutando aquele som muito legal e você quer o nome dessa música. Então, não precisa mais ir lá e pedir para a pessoa que música é essa. Simplesmente liga o Shazam e ele vai te dar o nome da tua música. O que você gostou. Beleza? Então, já se inscreve aí e logo mais tem mais vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.